Castanho 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 Sincere 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 Partem 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 Liberdade 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 Sucar Sucar Machucar 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 Nacional 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 Voz 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 Predece 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 Escova 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 Castanho Castanho Sincero Sincero Partem Partem Liberdade Liberdade Chocar Chocar Machucar Machucar Nacional Nacional Voz Voz Perder-se Perder-se Escova Escova Pergar 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 Impressionante 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 Guerra 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 Linha 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 Teatro 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 Treinador 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 Sino 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 Dieta Algum lugar Algum lugar Algum lugar Pergar Pergar Impressionante Impressionante Guerra Guerra Linha Linha Teatro Teatro Treinador Treinador Sino Custo 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 Dieta Dieta Algum lugar Algum lugar Algum lugar Produzir 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 Acreditam 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 Rota 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 Já 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 Evita 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 Tretar 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 Roubar 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 Capacete 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 Pavimentar 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 Nível 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 Produzir Produzir Acreditam Acreditam Rota 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 Já 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 Evita 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 Trata 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 Tretar Rombar Rombar Capacete 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 Pavimentar Pavimentar Nível Nível Ferramenta 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 Rapidez 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 Quadrinho 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 Calma 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 Capitão 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 Patos 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 Multidão 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 Val 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 Objeto 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 Ferramenta Ferramenta Rapidez Rapidez Quadrinho Quadrinho Calma Calma Capitão Capitão Patos Patos Multidão Multidão Vale Vale Objeto 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 Barco Barco Construtor 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 Dificilmente. Cumprimentar. 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 Regulho. 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 Mordida. 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 Incrível. 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 Sinto. 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 Completo. 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 Condutor. 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 Condutor Língua 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 Construtor Construtor Dificilmente Dificilmente Cumprimentar Cumprimentar Mergulho Mergulho Mordida Mordida Incrível Incrível Cinto Cinto Completo Completo Condutor Condutor Língua Língua Fresco 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 Pirâmide 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 Explicar 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 Emprestar 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 Picante 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 Humano 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 Estação 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 Ovelha 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Presente 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 Fresco Fresco Pirâmide Pirâmide Explicar Emprestar Emprestar Picante Picante Humano Humano Estação Estação Ovelha Ovelha Amigo por correspondência Amigo por correspondência Presente 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 Honestidade 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 Serias 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 Paredes 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 Ficou 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 Troca 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 Fada 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 Cruz 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 Mundo 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 Perceber Perceber Golpe 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 Serias 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 Paredes 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 Falhou Falhou Troca 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 Mundo Perceber Perceber Golpe Golpe Certamente 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 Adormecido 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 Perfeito 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 Aja 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 Terra 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 Estudio 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 CINTAVO No EXTERIOR No EXTERIOR No EXTERIOR No EXTERIOR Polo 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 Desaparecer 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 Certamente Certamente Adormecido Adormecido Perfeito Perfeito Haja Haja Terra Terra Estúdio Estúdio CINTAVO CINTAVO No EXTERIOR No EXTERIOR Polo Polo Desaparecer 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 Esforço 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 Lida, lida, lida. Taxa, 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 taxa. Prisão, 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 prisão. Orar, orar, orar. Gordura, gordura. Gordura, gordura. Inundar, inundar, inundar. Inundar, charlatão. Charlatão, charlatão. Charlatão. Experimentar. 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 Esforço. Esforço. Colheita. Colheita. Lida. Lida. Taxa. Taxa. Prisão. 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 Orar. Orar. Gordura. Gordura. Inundar. Inundar. Charlatão. Charlatão. Experimentar. Experimentar. Molhado. 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 Amado. 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 Previsão Corredor 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 Ciúmes 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 Entre 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 Sniante 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 Oceano 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 Proprietário 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 Conduzir 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 Molhado Molhado Amado Amado Prisão Prisão Corredor 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 Semelhante Oceano Oceano Proprietário Proprietário Conduzir Conduzir Apreciar 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 Bandeira 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 Operação 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Enterrar 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 Formato 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 Moeda Moeda Mueva 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 Cansado 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 Difícil 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 Alegre 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 Apreciar Apreciar Bandeira Bandeira Operação Operação Floresta Floresta Enterrar Enterrar Formato Formato Mueva Mueva Cansado Cansado Difícil 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 Alegre Alegre Desde há Desde há Desde há Desde há De repente De repente De repente De repente De repente Coefes Coat 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 Nervoso, 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 torre, 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 torre. Túmulo, 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 túmulo. Importam. 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 Direção. 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 Lixo. 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 Aumentar. 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 Desde há. Desde há. De repente. De repente. Chuva. Chuva. Nervoso. 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 Torre. Torre. Túmulo. Túmulo. Importam. 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 Direção. Direção. Lixo. Lixo. Aumentar. Aumentar. Fonte. 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 Dirigir. 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 Personalizadas. 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 Jato. Jato, 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 decidir, 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 decidir. Pesado, ladra-o, ladra-o, ladra-o. Largo, 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 largo. Em vez, em vez, em vez, em vez. Comunicação 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 Fonte Fonte Dirigir Dirigir Personalizadas Personalizadas Jato 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 Decidir 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 Pesado Pesado Ladra-o 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 Largo Largo Em vez Em vez Em vez Em vez Comunicação 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 Arma de fogo 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 Cérebro Sistema 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 Discurso 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 Limora 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 Advogado 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 Sempre Sempre Fundição 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 Clómetro 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Cérebro Cérebro Sistema Sistema Discurso Discurso Demora Demora Advogado Advogado Sempre Científico Fundição Fundição Cilómetro Cilómetro Caro 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 Através da 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 Dinheiro 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 Rorremo 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 Diamante 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 Atraso 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 Separado 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 Perdoar 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 Banheiro 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Caro Caro Através da Através da Através da Dinheiro Dinheiro Rorremo 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 Diamante Diamante Atraso Atraso Separado 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 Perdoar 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 Período de férias Futebol 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 Revista Trimestre 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 Vento 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 Clássico 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 Rápido 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 Especial 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 Borda 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 Cavalo 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 Oriental 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 Futebol Futebol Revista Revista Trimestre Trimestre Vento Vento Clássico Clássico Rápido Rápido Especial 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 Oriental Aria 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 Mintz 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 Etual 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 Nuvem 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 Tipo 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 Potz 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 Honesto Honesto Realizar Realizar Culpa 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 Polka Aria Alavat Aria ля Meza whit Atual Atual Nuvem Nuvem Tipo Tipo Pote Pote Honesto Honesto Maravilha Maravilha Realizar Realizar Culpa Culpa Faço 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 Sem 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 Puluites 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 Norte Norte Silêncio 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 TORNAR-SE 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 SABEDORIA 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 Exceto Exceto Longe 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 Perfeito 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 Faço Faço Segue Segue Poluir Poluir Norte Norte Silêncio Silêncio Tornar-se Tornar-se Sabedoria Sabedoria Exceto Exceto Longe Longe Perfeito 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 Apertar 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 Reciclar 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 Relatório 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 Distância 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 Enquanto 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 Vencimento 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 Pintura 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 Greve Greve Pena 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 Ficção 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 Apertar 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 Reciclar Reciclar Relatório Relatório Distância Distância Enquanto Enquanto Vencimento Vencimento Pintura Pintura Greve Greve Pena Pena Ficção Ficção Tesouro 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 Gelo 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 Pastar 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 Cultura 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 Sulitário 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 Rocha 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 Juiz 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 Sensato 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 Juiz 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 Século 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 Tesouro Tesouro Gelo Pastar Pastar Cultura Cultura Solitário Solitário Rocha Rocha Juiz Juiz Sensato Sensato Uivo Uivo Século Século Saltar 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 Crescimento 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 Abaixar 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 Lento 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 Assar 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 Cisne 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 Deficiente 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 Café 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 Tempestade 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 Enganação 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 Saltar saltar crescimento crescimento abaixar abaixar lento lento assar assar cisne cisne deficiente deficiente café tempestade tempestade enganação enganação geral 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 imenso 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 acidente 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 dentro 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 causa 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 Cortátil 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 Imperador 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 Convite 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 Opinião 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 Propósito 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 Geral Geral Imenso Imenso Acidente Acidente Dentro Dentro Causa Causa Cortátil Cortátil Imperador 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 Convite Convite Opinião Opinião Propósito 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 Média 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 Pionista Pinista 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 Aconselhar 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 Dimite 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 Porcento 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 Lugar Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Azar Asa 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 Piloto 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 Rezo 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 Golf 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 Média 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 Pionista Pionista Aconselhar Aconselhar Dimite Limite 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 Porcento 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 Lugar Algum Lugar Algum Asa Asa Piloto Piloto Rezo Rezo Golf Golf Lixo 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 Isaitu 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 Fertiu 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 Vasho 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 Nei 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 Calendário 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 Destruir-se Compromisso 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 Metade 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 Lixo Lixo Efeito Efeito Fertil Fertil Baixo Baixo Nem Nem Calendário Calendário Cadeia 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 Destruir-se Destruir-se Compromisso Compromisso Metade 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 Grama 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 Senhor 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 Experiência 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 Temperatura 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 Chão 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 BISCOITO BISCOITO EMPURRAR 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 MENTIRA 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 CINTILAÇÃO 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 SUPONHA 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 GRAMA GRAMA SENHOR 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 EXPERIÊNCIA 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 TEMPERATURA 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 CHÃO BISCOITO 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 EMPURRAR 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 MENTIRA 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 CINTILAÇÃO 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 Continuar. O. 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 Sul. 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 Cinzento. 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 Poder. 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 Coração. 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 Agradável. 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 Cortina. 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 Inteligente. 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 Conquistar 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 Continuar Continuar Ou Ou Sul Sul Cinzento Cinzento Poder Poder Coração Coração Agradável Agradável Cortina Cortina Inteligente Inteligente Conquistar Conquistar Chantar 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 Feio 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 Metvo 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 Lápis 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 Deus Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Membro 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 Ciaria 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 Menos 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 Mistério 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 Jantar 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 Feio Feio Metron Metron Lápis Lápis Deus Deus Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Membro 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 Ciaria 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 Menos 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 Mistério 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 Ainda 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 Ciaria 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 Mer Mer Aguarde 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 Poucos 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 Envergonhavam 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 Salve 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 Estragar 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 Avião 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 Ainda Ainda Chateado 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 Bonito Bonito Mar Mar Aguarde 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 Poucos 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 Envergonhavam Poucos 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 Estragar Avião Avião Ciclo 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 Aeroporto 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 Coro 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 Escolher 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 Desajo 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 Concurso 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 Subir 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 Sobre 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 guia 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 pressione 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 ciclo ciclo aeroporto aeroporto couro couro escolher escolher desejo desejo concurso concurso subir subir sobre sobre guia guia pressione pressione sorte 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 portão 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 milhão 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 patinho Petinho 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet É assim sendo prata 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 biblioteca 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 movimento 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 tráfego 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 sorte sorte portão portão milhão milhão petinho petinho local na rede internet local na rede internet é assim sendo é assim sendo prata prata biblioteca biblioteca movimento movimento tráfego tráfego além de além de além de além de além de é medida é medida é medida a medida rapidamente 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 o futuro é futuro é futuro é futuro é futuro desolado 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 cuidado 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 Alma 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 Sentido 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 Recusar 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 Parece 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 Além de Além de A medida A medida Rapidamente Rapidamente A Futuro A Futuro Desolado Desolado Cuidado Cuidado Alma 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 Sentido Sentido Recusar 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 Parece Avenida 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 Braço 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Candoru 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 Estátua 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 Preencher 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 Milha 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 Carteira 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 Bateria 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 Cobertura 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 Avenida Avenida Braço 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 Cartão-Postal Cartão-Postal Canguru 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 Estátua Estátua Preencher Preencher nas Estátua Estátua Preencher Bateria Cobertura Clima 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Variante 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 Excelente 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Fim 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 aviso 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 diferença 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 voar 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 Clima Clima Energia Energia Entrar em erupção Entrar em erupção Brilhante Brilhante Excelente Excelente Colega de classe Colega de classe Fim Fim Ávido Ávido Diferença Diferença Voar Voar Retorna 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 Tumor de terra 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 Ocidental 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 Sugerir 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 Tulfone 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 Costa 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 Fantasma 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 Antigo 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 Cimeira 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 Truque 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 Retorna 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Ocidental Ocidental Sugerir 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 Geomete Mbros Tulfone 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 Antigo Cimeira Cimeira Truque Truque Problema 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Máquina 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Amizade 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 Desastre Desastre Instrutor 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 Permitir 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 Descobrir 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 Problema Problema Em vez de Em vez de Em direção a Em direção a Máquina Máquina Com um ouro Com um ouro Amizade Amizade Desastre 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 Instrutor Instrutor Permitir Permitir Descobrir 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 Cinza 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 Pipoca 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 Frase 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 Tambor 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 Reunião 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 Apesar 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 caridade 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 verdadeiramente 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 respirar 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 escritório 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 Cinza Cinza Pipoca Pipoca Frase Frase Tambor Tambor Reunião Reunião Apesar Apesar Caridade Caridade Verdadeiramente Verdadeiramente Respirar Respirar Escritório Escritório Abaixo 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 Mostro 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 Acento Assento 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 Trem 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 Queimar 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 Paciente 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 Ganhar 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 Pia 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 Tribunal 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 Exterior 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 Abaixo Abaixo Monstro Monstro Assento 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 Trem Trem Queimar Queimar Paciente 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 Ganhar 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 Pia Pia Tribunal Tribunal Exterior 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 Início 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 Estilo 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 Independência 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 Toque 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 Tecnologia 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 Pavaria Padaria 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 Cavalheiro 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 Frango 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 Facto 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 ESTRAJAR-ME 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 INÍCIO INÍCIO ESTILO ESTILO INDEPENDÊNCIA INDEPENDÊNCIA TOQUE TOQUE TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA PAVARIA 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 CAVALHEIRO 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 FRANGO FRANGO FACTO 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 ESTRAJAR-ME 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 VALIOSO 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 DOMADEIRA 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 Músico 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 Todo 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 quanto 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 batida 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 vidro 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 título 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 espelho 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 Tradicional Valioso Valioso Dumadeira Dumadeira Músico Músico Todo Todo Conto Conto Batida Batida Vidro Título Título Espalho Espalho Tradicional Tradicional Curso 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 Organização 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 Contagem 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 Tijolo 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 Simples Ventilador 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 Resultado 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 Sujo 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 Espero 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 Verifica 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 Curso Curso Organização Organização Contagem 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 Tijolo 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 Simples Simples Ventilador Ventilador Resultado 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 Sujo 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 Espero 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 Verifica Verifica Comer Very thicker.